A PUC Paraná está com inscrições abertas para o vestibular 2025. Vamos voltar a conversar com o repórter Beatriz Pozobum, que tem todos os detalhes sobre essa nova data de inscrição da PUC. Conta pra gente, Bia. Oi, Gizá. As vagas do vestibular da PUC são para o primeiro semestre do ano que vem nos campos de Curitiba, de Londrina, no norte do Paraná, e também de Toledo, na região oeste. E são dois modelos de prova, viu, Gizá? A presencial e a agendada. Os alunos que optarem aí pelo vestibular tradicional têm até o dia 14 de outubro para fazer a sua inscrição no vestibular, com prova marcada para o dia 26 de outubro. Agora, tem também uma outra opção, que é o vestibular agendado. No caso do vestibular agendado, os estudantes têm até o dia 28 de março do ano que vem para se inscrever no vestibular e para agendar a sua prova. Então, tem esses dois modelos, vestibular tradicional, com prova no dia marcado, um dia exato aí para todos os alunos, e vestibular também agendado. A exceção é para os alunos que querem cursar Medicina, curso que está disponível aí na cidade de Londrina e aqui na capital do Paraná. Quem for prestar Medicina tem até o dia 6 de novembro para realizar a sua inscrição para a prova. Prova que está marcada para o dia 24 de novembro, com 60 questões objetivas e uma redação. Então, para os alunos que querem prestar Medicina, inscrições e data de prova em dias diferentes. Então, prestem bastante atenção neste detalhe, mas todas as informações e também o link para os interessados se inscreverem no vestibular da PUC estão no site multiversidade.pucparaná.br. Gizá! Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações.